Muito bem, o Ministério Público de Contas de Goiás realiza uma ação preventiva para verificar a acessibilidade em obras públicas de municípios goianos para pessoas com deficiência. A data, 21 de setembro, marca o Dia Nacional da Luta pelos Direitos das Pessoas com Deficiência, que correspondem a 24% da população, segundo o IBGE. Isso mesmo, e para falar conosco sobre a atuação do Ministério Público de Contas na Acessibilidade, a gente vai receber aqui no Skype o procurador José Gustavo Ataíde, que já está online aqui com a gente. Boa noite, procurador, muito obrigada pela sua participação aqui no TBC Notícias 2. Boa noite, eu que agradeço o espaço. Aqui, esse tema, hoje é o Dia da Pessoa com Deficiência, é um dia de comemoração, as pessoas com deficiência vêm ganhando e conquistando direitos no nosso país ao longo dos anos. Como que o senhor analisa essa questão? Eu diria que o Brasil tem uma das leis mais avançadas no que diz respeito aos direitos das pessoas com deficiência. O Estatuto da Pessoa com Deficiência, lei 3.146 de 2015, representa muitos avanços, trouxe muitos avanços para essa luta, mas infelizmente no Brasil existe aquele fenômeno da lei que não pega, da lei que pega parcialmente. Então, houve alguns avanços, por exemplo, o acesso à escola aumentou, pessoas com deficiência hoje têm mais acesso ao ensino, graças à universalização do ensino, política adotada já há alguns anos, mas o que nós temos visto a partir da nossa experiência do dia a dia é que as obras edificadas pelos municípios e também obras particulares para espaços privados de participação pública ainda estão muito longe de cumprir os requisitos de acessibilidade previstos pela lei 3.146. Procurador Gustavo, a gente sabe que Goiás ocupa uma posição importante nessa defesa da acessibilidade para pessoas com deficiência. Em 2011, partiu daqui a organização desse movimento nacional que preza pelos direitos de acessibilidade de cada uma dessas pessoas. E essa importância continua sendo dada, nós vamos inclusive realizar uma live depois de amanhã. Conta mais detalhes sobre isso. Exatamente. Em 2011, a minha colega, eu atuo perante o TCM, então nós fiscalizamos municípios. Mas aqui no Tribunal de Contas do Estado, atua o Ministério Público de Contas do Estado e a doutora Maísa, que hoje é procuradora-geral, bolou em 2011 a campanha Ministério Público de Contas pela Acessibilidade Total. Foi uma campanha lançada lá na cidade de Cuiabá, gestada por ela, a ideia foi dela. E dessa campanha, houve vários frutos, vários frutos foram colhidos, dentre eles o engajamento de praticamente todos os tribunais de contas do Brasil. Partindo do Tribunal de Contas da União, o TCU fez, com base nessa campanha e provocado por um colega nosso do Ministério Público de Contas da União, fez uma auditoria operacional nas unidades do INSS. Então, muitas unidades que não tinham acessibilidade passaram a ter, graças a essa atuação do colega. E aqui em Goiás, no âmbito dos municípios, inspirados pela atuação da colega, pela campanha, nós iniciamos as tratativas com o TCM, o TCM tem sido muito parceiro nosso nisso, o TCM desde 2013, nas fiscalizações que o TCM realiza nas obras dos municípios, e ele afere se estão sendo obedecidos os requisitos de acessibilidade. Nós iniciamos, depois disso, uma atuação que eu diria que é pioneira no Brasil, que é acompanhar a acessibilidade desde o início. Porque nós sabemos que transformar um país inacessível em um país acessível é muito difícil. É o nosso desafio, é o nosso horizonte, mas a gente sabe o custo disso. Mas, decorrido já cinco anos da edição da lei, é inadmissível que uma obra pública seja iniciada sem acessibilidade. Então, nós temos feito um trabalho, claro que a gente não tem capacidade de analisar todas as obras, é um trabalho por amostragem. Então, nós analisamos os projetos que são disponibilizados junto das licitações, verificamos se aquele projeto contempla acessibilidade e, identificado algum problema, é feito o contato com o gestor, é uma atuação consensual. O gestor tem tido boa aceitação dessa atuação, porque evita punição. Então, a partir desse diálogo com o gestor, nós temos conseguido fazer com que obras antes inacessíveis, obras que não seriam acessíveis, porque nós temos constatado problema nos projetos, o gestor acolhe as nossas recomendações, faz as adequações no projeto e, lá na ponta, no final, a obra passa a ser acessível. Muito bem, eu quero agradecer ao procurador José Gustavo e pedir, por último, para que você informe onde a live vai estar disponível para que cada um dos telespectadores possam acompanhar depois de amanhã, no dia 23, às 7 da noite. Muito obrigado. É uma live nacional, ela vai contar com a participação desse colega que atua junto ao TCU, um colega do Paraná. A doutora Maíse, que é a coordenadora dessa campanha nacional, vai participar, ela vai presidir a mesa. E a Carmen Viana, que é servidora lotada lá no Ministério Público de Contas, ela é quem faz todo esse trabalho de análise, e essa é a composição do painel. Pode ser verificado pelo canal da Ampicom no YouTube, a Associação Nacional do Ministério Público de Contas. A gente conta com o prestígio de todos vocês. Sem sombra de dúvidas, nós temos a certeza que os aliados dessa causa são familiares e amigos das pessoas que têm a deficiência, e com certeza é muito válido que cada um participe. Muito obrigado, procurador José Gustavo, pela participação e uma boa noite.